Qual é a variação do segundo fórum sul-americano de líderes de governo? Nos surpreendeu sobremaneira e, por outro lado, nos impõe um desafio brutal de fazer o próximo fórum melhor do que esse ainda. Nós tivemos mais de 400 pessoas inscritas e pudemos proporcionar uma plataforma de debates, uma plataforma de discussão dos principais temas de governo, tendo em vista que, do lado do cidadão, ele precisa entender o governo como um único governo e não vários governos com os quais ele se relaciona. E nada mais importante do que uma plataforma de tecnologia para a promoção dessa homogeneidade da visão do cidadão frente ao governo. Então, na nossa opinião, foi um verdadeiro sucesso e o Grupo Ação está muito satisfeito de ter podido promover esse tipo de debate. Acontecer em Brasília é um diferencial? Na minha opinião, é fundamental. No centro dessas decisões nacionais, num país que carece fundamentalmente de grandes projetos de tecnologia, onde a questão financeira talvez não seja o item mais impactante ou principal e trave, mas sim a qualidade dos projetos de tecnologia gestados aqui no cerne do governo federal, que, por sua vez, pode promover uma propagação para os governos estaduais e municipais. Então, Brasília se constitui um centro interessantíssimo e importantíssimo para esses debates.